Olha aí pessoal, a motona aqui ó, 24 mil reais o rapaz tá pedindo aqui, toda em dia, 23 mil quilômetros rodada, nova nova, o ano dela é 2020, qual a marca dela mesmo, a Honda? XRE 300, 24 mil reais, nova nova, ela tá aqui ó, na tabela FIP tá 24.900, quem tiver interessado aí, 81.994.95355, olha a bichona, nova nova, 2023 pago, volta só 2024, mas 2024 ela vai se vencer ainda, quem tiver interessado, Olha, o pneu novo, tá na medida, né, 23 mil, 2,7 quilômetros rodado, quase não rodou a bichinha, olha, perfeito, quem tiver interessado aí ó, na XRE 300, tá em contato aí, 81.994.95355